Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal que nesta semana mostra como os mãos de alface, os short-term holders, ficaram todos no prejuízo e ali foi o limite do preço, mostrando uma certa retomada como nós havíamos projetado na semana passada. E também vou mostrar alguns detalhes do caso da Mt. Gox. E não se esqueça do like do professor, como muito bem disse ontem o André, nós estamos num fund muito grande que é o da Mt. Gox, certo pessoal? Que é a primeira corretora grande que quebrou e foi hackeada, certo? Eles perderam aí, segundo essa fonte, a Galaxy Research, eles perderam 940 mil bitcoins. Dessa quantidade foram resgatados 141 mil bitcoins, que é o que vai voltar agora para reembolso de todos os seus clientes. Esse reembolso vai começar agora em julho e a expectativa é que de julho até outubro eles sejam totalmente devolvidos para os clientes. Então, obviamente que esse dump já, esse dump como aqui está falando na Cointelegraph, já era esperado. Nós estamos com esse fund há muitos anos perseguindo o Bitcoin e obviamente ele ia afetar mais uma vez, tá bem? Eu sempre mostro para vocês o volume, que é um dos indicadores importantes para acompanhar. Ele caiu aí em torno de 7% nesta semana, mas a gente observa aí uma pequena recuperação acontecendo nesses últimos dois dias. Então, nós estamos com um volume agora na casa de 37 bilhões de dólares. E está sinalizando que pode ser que nós estejamos passando por uma recuperação. Eu mostro sempre para vocês também as zonas de suporte e resistência calculados pelos dados on-chain. Eu tinha mostrado para vocês a semana passada que o suporte forte que havia em 57 mil dólares bateu na casa de 58 mil dólares, mais ou menos, né? Que é nessa região e agora ele já está na casa dos 60, 61 mil dólares. Creio que a gente vai ficar preso durante um tempo dentro dessa zona aqui, justamente por causa de todo esse flood que está perseguindo a rede Bitcoin. Já faz muito tempo, em julho, recebendo eles, recebendo uma parte desses Bitcoins, nós vamos poder ter uma noção do que vai acontecer a partir daí, tá bem? Como que está a saúde da rede? A saúde da rede está tentando uma recuperação, está ensaiando uma recuperação. Então, quando a gente olha aqui o número de transações, o número de transações dando uma subidinha, chegou a subir nessa semana de 549 para 582 mil números de transações diárias. Então, um aumento aí de 6% registrado a rede fazendo mais transações. O número de endereços ativos caiu nessa semana em torno de 2%. Então, a gente estava com 679 mil, agora está com 666 mil, uma pequena queda aí. Uma coisa que me deixou um pouco feliz foi o número de endereços novos, né? Que mostra o pessoal novo chegando na rede. Eu falei para vocês que parecia que estava ensaiando formar um fundo, e agora me parece que está formando um fundo mesmo, porque a gente teve 247 mil lá no começo do mês. Agora nós chegamos na casa de 251 mil, com uma diferença menor de 3% entre um ponto e outro. Pode ser que isso seja um fundo duplo, tá bem? E ele deu uma pequena recuperação, agora está em 261 mil carteiras sendo abertas diariamente, um aumento de 2%, tá bem? Então, não está lá essas coisas, tá? Mas parecendo que nós vamos ter mais uma caminhada andando um pouco de lado com o preço, tá bem? O hash rate que eu pensei que ia aumentar nessa semana, imaginava que a dificuldade fosse cair da rede, tá bem? Ele mostrou aí uma certa estabilidade. Estava em 581, agora está em 580. Então, mais ou menos 580 hexahashes por segundo, que é o que está mais correlacionado com o preço do Bitcoin, mostra o quê? Uma estabilidade. Por que eu achei que ia subir? Porque eu imaginava que a dificuldade fosse cair, né? A dificuldade, ela vai andando aí mais ou menos a cada 14 dias, contando um tempo médio aí de 10 minutos para cada bloco, eu imaginava que fosse cair essa semana, mas não foi o que aconteceu. Veja que realmente não caiu quase nada, a dificuldade se manteve aí. Então, agora vai demorar mais 14 dias para chegar. Então, lá para o começo do mês, lá para o dia 4 de julho, a gente vai observar isso daqui, mas realmente a dificuldade não caiu muito, tá bem? E para olhar qual é o suporte dos preços, eu tinha falado para vocês qual é a estratégia que eu uso. Quando está no mercado de baixo, eu costumo acompanhar quem? Os long-term holders. Você olha os preços deles, a tendência é que os long-term holders vão realizando lucros até que chega uma hora e eles não têm mais lucros para realizar, então o preço volta a subir. Quando nós estamos em uma época de alta, como é o caso agora, você tem que observar quem? Os short-term holders. Os vendedores de curto prazo. Quando o preço deles bate, eles vão entrar em prejuízo, é normalmente um preço de suporte, tá bem? Então, eu tinha mostrado para vocês, falado na semana passada, que eu imaginava, já tinha passado o pessoal de até um mês, estava batendo na casa de um a três meses, e eu dizia para vocês que acreditava que iria chegar no de três a seis meses, na região de 58 mil dólares, tá vendo? Foi exatamente onde veio buscar, o preço veio buscar na casa de 58 mil dólares, ou seja, é um preço que coloca todo mundo de zero até seis meses, que comprou em seis meses, no prejuízo. Então, obviamente, com esse preço médio, o pessoal tem que parar de vender. Então, realmente está se mostrando uma região forte aí, tá certo, pessoal? Essa região de 57, 58 mil dólares, uma ótima zona para montar posições, tá bem? Para chegar aqui à parte final do vídeo de hoje, eu queria mostrar só para vocês como está a reserva nas exchanges. Então, a reserva nas exchanges veio caindo, caindo, enquanto o preço vinha subindo, tá vendo? Continua caindo, continua caindo, e agora ela está bem no nível bem baixo, ela chegou a 2 milhões e 821 mil bitcoins nas exchanges. A semana passada estava na casa de 2 milhões e 830 mil, hoje está na casa de 2 milhões e 826 mil. O indicador que eu uso, que eu criei aqui, baseado no modelo entre os short term holders e os long term holders, ele aponta sempre quando chega na região de 0,9, pouco abaixo de 0,9, tá vendo? São regiões ótimas de compra. Então, obviamente, nós chegamos aqui, ele chegou a bater em 0,89 e, neste exato momento, está em 0,91. Então, meus amigos, parece que nós vamos ter uma zona aí de suporte muito forte nessa casa onde bateu, 57 mil, 58 mil dólares, e me parece que vai ser um fundo aí, desse fundo local para continuar com novas altas. Obviamente, não vai ser simples, essa época agora, julho, agosto, setembro, com esse FUD em cima da gente, é possível que a gente tenha um pouco mais de lateralização até a gente conseguir buscar novas altas. Vão acompanhando semana a semana. Obviamente, a gente já venda as distribuições desses bitcoins. Se eles não colocarem a venda, se o pessoal começa a roldar, obviamente que aí o mercado se recupera rapidamente, tá vendo? Espero que esses dados ajudem vocês nos 3 desta semana. Espero que vocês mandem bem demais. E bons 3! Tchau!